Um estupro de vulnerável foi em Turmalina, na cidade de Turmalina, Miguel? É isso mesmo, Saulo. A polícia civil concluiu nesta segunda-feira o inquérito que apurou estupro de vulnerável contra um adolescente de 13 anos. Segundo a polícia, o suspeito do crime, que é o tio da vítima de 30 anos, já havia sido preso no desenrolar das investigações. Mais precisamente, no início deste mês. Contudo, a polícia civil ainda descobriu que o próprio pai da menina, o homem de 38 anos, não apenas teve conhecimento do crime, como também consentiu a relação entre a filha e o tio dela. Sendo assim, o pai da vítima também foi indiciado por estupro de vulnerável no mesmo inquérito policial, o qual foi encaminhado para a justiça. Saulo.